Aí teve um dia, eu não lembro quando. Também não lembro quando, mas teve. Foi numa cesta, foi numa cesta que a gente foi. Era uma cesta, sim. Aí a gente falou, mano, beleza, vamos beber. O que a gente falou? Não, a gente comprou um negócio antes de beber. Não, não, sim, é que a gente decidiu, mano, vamos beber. Aí tava eu, Otávio, Renan, João, Léo. O Léo, tipo, mano, era o cara que, tipo, mano, não, o Léo bebe. Tipo, ele vai saber explicar pra gente como se bebe. E a gente tava, tipo, muito na confiança dele. De mim, é. Guardem isso, tipo assim, ele era o cara que sabia beber. Ele era a referência. Eu era a referência. É merda, vai com o Léo, ele já sabe. Quero deixar bem claro, quero deixar bem claro. Nesse dia, ninguém almoçou. Ninguém almoçou. Aí, mano, a gente teve a brilhante ideia de, ah, cerveja. Não, cerveja não. Cerveja é coisa de verda. Mano, a gente não bebia cerveja. A gente não gostava de cerveja na época. A gente não gostava de cerveja na época. Não, mas não era por isso. Era tipo assim, ah, cerveja tem pouco álcool. Não, vamos pegar um burro. E sabe, aquele jovem revoltado. Não, é. É o jovem que sabe o que tá fazendo. Ele quer se gabar, que ele comprou uma vodka. É isso. Não, e o detalhe. A gente, eu acho que, mano, pra gente comprar a garrafa, tipo, a gente teve que ir uns três supermercados. Porque, mano, o maior carinha é de menor, tá ligado? É, o Reina que comprou, né? Acho que eu comprei, mano. O Reina que tem uma cara a tapa. Foi. O Ricoy. Pô, não tem todo mercado aí, não. O Ricoy, calma. Patrocina a nós, pai. O Ricoy deixa entrar menores e comprar álcool, tá ligado? Mas, enfim. Aí a gente falou, mano, cerveja não. Vamos comprar um bagulho, mano. Foda. Aí, mano, 80% de álcool parece aceitável. Dá pra ficar louquinho. Aí a gente pegou o quê? Uma vodka pura. Balalaica, tá ligado? Balalaica. Tô de 15 conto. É, balalaica, exatamente. Não, era 17 reais uma balalaica. Não, era 10 reais. Não era 17. Mano, era o estupim da merda. Era o que tinha de pior, a gente comprou. Balalaica energético, aquele que tem um tubarão desenhado que eu não sei o nome. Eu sei. É, não, não, não. Fala o nome. Nem fala o nome. Não fala o nome que vai. A gente pegou de tubarão? A gente pegou um, dois, dois. Aí, mas é só isso. Tipo, a gente não levou mais nada. A gente falou, não, a gente vai beber isso. Foda-se. Não, detalhe, tudo escondido, tá ligado? Ninguém sabia. Não, exatamente. Aí a gente chegou, deu um gole, deu outro gole. Sentado na mesa era assim. Não, não, calma, calma. Vamos começar direito. Não, deixa ele contar. Vamos lá. Vamos lá. A gente foi andando pra casa do Renan nessa dúvida de se a gente ia conseguir comprar ou não, né? Aí o Renan falou que ele dava cara a tapa pra ir comprar. Beleza, conseguimos. Comprou uma energética, vodka. E a gente falou, né, depois se a gente quiser comer alguma coisa, a gente come. Já começou errado daí. Mano, você vai beber, come, caralho. Não lembro se a gente gravou no dia em si. Não gravou. Não gravou. Acho que foi só tipo, vamos lá, tá ligado? É, só fome. Mas vocês vão entender por que a gente não gravou. A gente vai chegar lá. Aí lembra que a gente chegou, a gente guardou na bolsa, ficou tipo lá de boa, jogando um game. Jogando um game, trocando uma ideia. E falou, bora começar. Vamos lá começar. Abrimos a vodka. Nossa. Abrimos o energético que tinha um do barão desenhado. Só que assim, eu vou explicar. Eu não gostava de tomar vodka com energético. Mas ele não tinha falado. E eu queria me mostrar que eu sabia beber. Naquela época, queria se mostrar. Não, e eu queria me mostrar que eu sabia beber. Queria mostrar que eu era bom no negócio. Não, e a gente tava tipo assim, mano, o Léo bebe. Ele sabe o que faz. É, se a gente passar do ponto, o Léo vai cuidar da gente. Mano, eu não tinha dúvidas que alguma coisa ia acontecer, tá ligado? O Léo sabia beber. Só que assim. Eu achei que a gente ia ficar louco, mas eu não achei que ia acontecer o que aconteceu. Eu já tinha bebido, já tinha tido contato com bebida. Experiências. Mas é, nunca bebi, nunca. Desde aquele momento, eu nunca bebi, tipo, tanto pra vomitar. Calma, meu irmão. Pra ficar... Não, calma, eu não falei isso. Eu falei que eu nunca vomitei. Eu nunca, tipo, mano, travei. Nunca, nunca, nunca. Aí você queria se mostrar. Só que eu queria me mostrar. E eu não tinha comido. E eu nunca soube que o bom da bebida é comer antes. Sim. Não é o bom, é o mínimo, né? É o mínimo, exatamente. E aí a gente começou. Só que assim, como eu queria me mostrar, eu falei, me dá um copinho. Não, na verdade não. Abriu. Eu tomei no gargalo. Eu lembro até hoje. Abriu. Eu tomei, tipo, mano, uns três ou quatro goles cheios no gargalo. E a gente olhando, tipo, mano, olha o Léo, olha o que ele tá fazendo. Em torno de, tipo, mano, daquela parte da garrafa que é fininha até aqui, abaixou uns dois dedos daqui, daqui até aqui, né? Aí já fudeu. Aí já, mano, já deu a primeira goleta, já saiu quem manda, já falei, ah, do jeito que desceu, dá esse próximo. Aí começou. Falando, ah, o Renan, todo mundo falou, não, vou tomar com vodka, vou tomar de boa, né? O Renan que foi mais hardcore, que também tomou umas puras. Só que eu tomei só pura, só pura, só pura. E como eu queria, mano, aquele dia eu bebi mais que todo mundo. Não, aquele dia eu tomei muito. Não, é porque, tipo, a gente falou, mano, o Léo tá bebendo, tipo, ele sabe o que tá fazendo. Aí a gente, mano, bebendo com energético, eu tava ali de boa, o João, mano, tirou a camisa, subiu em cima do... Não, é. Não, mano, eu queria muito ver o vídeo até hoje do João falando, é placebo. Vem aqui contar, eu quero muito que você venha contar. É, separa a cadeira, divide a cadeira, sei lá. Pega ali, pega ali, ó. Pega ali. Aqui tem muito fio. Olha aí se... Tem cadeira aqui? Eu não sei. Não sei, mano. Mano, sei dele, me entendi. Então, e aí, rapaziada? Fala aí do seu placebo. Mano, acho que foi a minha primeira experiência, assim, de verdade, bebi um negocinho, da hora, tá ligado? Não, não era da hora. Fala a verdade. Ah, era balalaica, mano. Balalaica. Mano, não, é o estopim da bebida ruim. Mano, quer beber bebida ruim? Bebe as cove. É ruim, mas tem um gostinho. Balalaica é o estopim da merda, né? A gente chamava de balaiada, não é? É, umas coisas assim, mano. Volta da balaiada. Não, mas no entanto, a gente nunca mais bebeu balalaica. Nunca mais. Subiu o voucher, né? Nunca mais. Só uma hora tem que chegar, né? Nunca mais. Então, e você parar pra pensar? Tipo, era 10 conto. Mano, mas vai, naquela época, mais uns 10 conto, a gente pegava isso de minof. É, então. Que era um pouquinho superior. Só que não. Hoje em dia, a gente pega aquela que é lacrada lá no... É, exatamente. Que só tem a caixa venda, tá ligado? E a gente vai lá pegar a garrafa. Verdade. Não, mano, foi uma porcaria. Porque, tipo, começamos a beber, vai na resenha, conversa, né? A gente não tinha comido nada. E fica nessa de um querer beber mais que o outro. Mano, acho que eu tava com essa camisa até. Juro pra vocês. Caralho, sério? Caralho. Porque eu tirei a camisa. Eu fiquei sem camisa, tipo... É, eu lembro que todo mundo tirava a camisa. E o João achava que era? Placebo, mano. Porque eu bebi muito pouco. Eu falei... Explica o que é placebo. E placebo é, tipo assim, quando você toma alguma coisa que não tem o princípio ativo, vai, você toma uma bebida alcoólica que não tem álcool. Só que você não sabe que não tem álcool, tá ligado? E você acaba ficando bêbado. Bêbado por consciência. É, seu corpo te induz a um estado ébrio. Sim. Aí eu falei, ah, mano, eu não bebi tanto assim. Eu tomei o pá, mas deve ser placebo. E tem um vídeo disso. Aí eu falei, mano, é placebo. Eu tava com a língua meio presa. Mano, é placebo. É placebo, velho. É, o maior sentimento de culpa. Ele não queria aceitar, que ele tava louco. Não, mas eu tomei, mano. Era placebo, sim. Agora eu vou voltar lá pro backstage. Aí, por exemplo... Ah, vai, continua aí. Não, continua que você tem que terminar a história. Não, mas deixa ele terminar. Termina de falar. Ah, era só isso, mano. Era só essa parte. Era só o placebo. Não, aí beleza, tomamos. Só que aí começou a bater o calor, começou a bater, tirar a camisa. Só que nesse momento que a gente percebeu que tava dando reação, a gente não parou. Mesmo por ser uma garrafa, pra gente que nunca tinha bebido, era muita coisa aquilo, velho. E a balalaica era... É, mano, é podridão total, velho. É, tipo, mano, é álcool puro o negócio. É nojento. E, tipo, você dá uma diluída no energético, dá uma suavizada. E, mano, a única coisa que eu lembro até hoje são flashbacks. Tipo, eu tirando a camisa, eu zoando, rindo. E eu lembro até hoje, tipo, nitidamente, eu olhando pro reflexo do micro-ondas, rachando o bico. Não, eu lembro até hoje. Tem, tipo, a imagem dele, assim, tá ligado? Tipo, rindo muito. Cinza, tá ligado? Eu falo, nossa, tô muito doido, velho. Olhando pro reflexo do micro-ondas, vendo minha cara e, tipo, mano, minha cara distorcendo assim, e foi, tipo, dois minutos depois, eu pá, sentei na mesa, abaixei a cabeça. Foi nesse ponto que você, tipo, parou sua lembrança? É, foi aí. Foi até aí. Não, eu só lembro, tipo, do estopim do micro-ondas e lembro, tipo, em seguida de ter um flashback que deu sentado na... Ó, vou falar só meus flashbacks e vocês escutam o resto. Flashback sentado na mesa com a cabeça baixa, flashback no banheiro, flashback pós-banheiro de cueca e flashback cama, só. Então... Mano, foi um dos PTs mais violentos que eu já vi. Não, deixa eu explicar como foi, então. Gente, ó, bem claro, vocês vão ficar falando, ah, foi só uma garrafa, não sei o que, sim, foi só uma garrafa, mas, mano, eu bebi muito, puro, eu não tinha nada no estômago, era a primeira vez que eu tinha chapado, meu, é, foi foda. Não, mas deixa eu falar, então, a nossa visão, já que você falou a sua. É, com certeza. Então vai, no momento do micro-ondas, ele levantou, porque aí tava todo mundo sentado, como a gente tá aqui agora, tá ligado? Aí ele voltou pra mesa e ele sentou, mano. Ele tava suave, ele tava suave. Ele tava ok, conversando com a gente, conversando com a gente. Em nenhum momento o Léo chegou e falou, mano, eu tô meio zoado, vou parar, não. Não, ele só sentou e... E colocou o braço na mesa. Nisso ele abaixou a cabeça, assim como o Lucas tá fazendo. Aí a gente ficou, continuou conversando, né, tipo, ah, mano, o Léo deve tá cansado, pensando, né, inocente. Do nada a gente percebe um som estranho. Tipo, é o som dele... É o som do Hugo. É o som de água caindo. Aí a gente, todo mundo olha pro Léo e fala, mano, o que que tá acontecendo, tá ligado? E ele lá, com a cabeça abaixada e vomitando na mesa, a gente, mano... Você lembra do momento que tava no chão? Eu quero contar um detalhe muito importante. É que, mano, é que foi um choque pra todo mundo. Imagina pessoas que nunca beberam. Sim. Aí a gente fala, tem esse cara. E tem o cara que bebia e que era considerado confiável. E o confiável se fudeu. Mano, são quatro pessoas a merce... Tipo, mano... É por isso que eu quero falar o detalhe, mano. A gente tava fazendo escondido. Meus pais... Mano, não sei se meus pais tão vendo, mas é isso. Dá uma rebreagem aí, ó. Tão vendo? Desculpa. Desculpa. Não, acontece. Desculpa. Acontece, histórias. Desculpa. Mano, meus pais estavam dormindo e a gente tava bebendo escondido, velho. E eles não acordaram. Ainda bem. Deu tudo certo. Não, e de manhã eu tava todo pipocado. Sim, sim. Ah, é, então. Deixa eu continuar contando. A gente chega lá. Aí, nisso, que ele vomitou, a gente falou, mano... Fudeu. A gente tem que cuidar dele. Só que a questão é, era pra ele cuidar da gente se desse merda, tá ligado? Então, todo mundo bêbado, mano. Aí ele falou, fudeu, mano. É o aluno querendo dar aula pro professor, tá ligado? É, exato. Aí ele ficou todo mole, parecia um bonecão de poço, tá ligado? Eu falei, mano, fudeu. A gente, tipo, tem que dar um banho no Léo, mano. Limpar o chão, né? Que só tinha, sei lá, salsicha, não sei. Não foi. Nossa. Por quê? O que vocês fizeram no tanque? Eu tive que juntar todo o restígio e lavar, né? O momento nojo do professor. Nossa, foi. Foi o momento nojo. Foi nojento, mano. Foi nojento. Imagina, tipo, nossa primeira experiência alcoólica, a gente já teve que limpar um PT de um cara que, teoricamente, tava cuidando da gente. Mano, na hora que você vomitou, eu fiquei sóbrio na hora. Falei, mano, o álcool parou. Falei, mano, fudeu. O que dá pra tirar de positivo é que você passou vivo. Tipo, de resto... Não, é, tipo... E porque era uma preocupação nossa. Exatamente. É porque, mano, tipo, o pessoal me perguntava, você tá bem? Você não tá ok? Mano, eu não respondia. Eu não tava fora de mim. Mano, a gente te carregou. O Lu... Não, o Renan foi o filho da puta. Ele pegou um copo d'água com açúcar e enfiou na minha boca. Eu vomitei logo em seguida, velho. É que a gente não sabia o que fazer. Aí a gente, mano... Teorias. Aí a gente começou a fazer um brainstorm ali com você passando mal, tá ligado? Cadê o Google? Água com açúcar, soro na veia, assim, possibilidade. A gente foi descartar. Ambulância que a gente descartou na hora, né? Aí a gente, mano, usava uma aguinha com açúcar. Aí você tava, tipo, babando, assim, no chão. Aí daqui a pouco o Renan veio com a aguinha com açúcar. Ô, Léo, bebe, Léo, bebe. Não, mas conta o que rolou antes da água com açúcar. Ah, eu sei o que rolou. Você lembra? Vocês não lembram? O banho, a gente deu um banho em você. Não, vocês deram um banho em mim? Vocês não deram um banho em mim, caralho. Não, vocês não deram um banho em mim. Não, eu fiquei de cueca. Eu fui no banheiro e falei assim... Então a gente tirou só sua roupa. Eu acho que eu te dei uma roupa depois. Ó, eu vomitei lá na sala. Vocês recolheram, eu fiquei de boa. Eu falei, mano, eu vou mijar. E vocês arrumam a cama pra eu deitar. Vocês foram arrumar a cama e eu fui mijar. No momento que eu fui mijar... É, você me lembra bastante. Não, eu lembro. Não, mas eu... Tipo, flashbacks monstros, né? Tem que lembra bastante a lembrança. Eu lembro de ir mijar e quando eu fui mijar, tipo, mano, eu tirei a bermuda toda, tá ligado? Tipo, tirei a bermuda toda, tirei a camisa, já tava sem camisa, mijei peladão lá e botei a cueca e saí do banheiro de cueca. E aí, tipo, mano, eu não dei aquela balangada boa e eu mijei na cueca. Saiu o excesso. Nossa, é verdade, mano. Que aí eu saí do banheiro e eu falei aqui, caralho, mijei nas costas. Nem, mano, no corredor? Fui, fui, fui. Não foi isso? Aí ele tava, tipo, ele saiu assim, mano, mijei, mano. E mijei, e o moleque travou. E eu rachando o bimbo. E aí ele tava fodido, era nóis, tá ligado? É, ele tava preocupado, mano. E o cara rachando, velho. Caralho, ele tá se divertindo muito, tá ligado? Aí, tipo, em seguida foi, o Renan arrumou a cama e tal, colocou a cama e veio me dar água com açúcar. Me dar água. Aí eu falei, mano, não quero, não sei o que. Aí ele falou, mano, eu tomei, toma, já mandei vomitei. Aí vai lá, limpamos o chão de novo em outro local, que era o local que ele tava deitado, tá ligado? Mano, é, a gente fala com ele, ele não atende dinheiro. É, tipo, Léo, Léo. Além da preocupação que você falou, mano, que a sua pele, ela começou a pipocar, velho. Conta isso aí, mano. É porque assim, desde pequeno, desde quando eu vomitava, é tipo, eu tenho um esforço muito bruto pra vomitar. Tipo, mano, é uma coisa que eu não sei explicar. Não, é, tipo, mano, eu não sei explicar o que é que acontece. Ah, você me força muito mesmo. Tipo, mano, além de forçar muito o meu estômago, eu tenho muita força muscular no rosto. E, mano, estoura muita veia. Até nem se você é competitivo, né? Você quer muito, muito barato. Você quer ser o melhor em vomitar. E, tipo, mano, estoura muita veia no rosto. Eu fico, tipo, todo pipocado. Hoje em dia, menos. Mas eu já acostumei em tanto PT, tá ligado? Eu fico todo pipocado vermelho, assim. Tipo, mano, muito, muito vermelho. E não tinha como esconder. Então, tipo, até na mesa. Eu lembro depois que teve almoço de macarrão, né? Foi macarronada que a sua mãe fez. Acho que teve. Molho vermelho. E ela comentou. E ela perguntou, nossa, o que é isso no seu rosto? Oi, mãe, você tá vendo aí? O Léo tinha dado PT, tá? Aí eu falei que tinha passado mal de noite. Aí os caras dando mó desculpa. Não, mas você falou que você tinha vomitado. Mas, tipo, não do PT. É, eu falei que tinha passado mal com o negócio que eu comi e tal. Você não mentiu. Mas, mano, realmente, tava assustador. Tipo, você parecia que tava com, sei lá, assim. Não, e o pior de tudo, que, tipo, era sexta. Eu lembro que foi sexta. E sábado vocês ficaram lá ainda. Só que, tipo, mano, eu tava tão ruim que eu falei, mano, vou sair. Eu fui pra loja, pra onde eu trampo hoje. Que fica meu pai e minha tia. E falei, meu, eu comi o macarrão que eu passei mauzão. Tudo culpa do macarrão. Nossa, mano. Eu passei mauzão. Só que, assim, mano, meus tios não é burro, né, caralho? Aí fui lá. Eu lembro de comer um samba e tal. Suavizei. Cheguei em casa também. Provavelmente meu pai já sabia que eu tinha ido bebido e travado. Fato. Mas, tipo, mano, de boa. Foi isso. Foi o nosso primeiro episódio. Falou isso pra gente contar isso hoje. O que ele se fudeu já tá pago já, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.